Oi gente! Oi pessoal! Oi! Hoje estamos aqui, eu, Rafa, Vandinha e Isa, pra ver quem faz o melhor sorvete, gente! Um bem gostoso, bonito, lindo e colorido! É, colorido às vezes não, né gente? Mas então vocês já começam a votar! Se vocês acham que eu vou fazer o melhor, hashtag Rafa! E se vocês acham que eu vou fazer o melhor, hashtag Isa! E se vocês acham que eu, Vandinha, vou fazer o melhor, hashtag Vandinha! Então vamos lá, gente! Vamos! Já estamos aqui com um sorvete e ele, por sorte, tem três cores, pessoal! Rosa, creme e chocolate marronzinha! Mas cada um escolhe o sabor que preferir, né? E agora, quem que vai ser o primeiro? O que você acha? A Vandinha, que é a nossa visita, né? Então a Vandinha pode escolher o primeiro e eu e você, jockey pong? Então vamos lá! Jockey pong! Ai, perdi, gente! Então a segunda é a maçudinha e eu fico por último, né gente? Então bora lá! Escolhe o sabor bem gostoso do sorvete, Vandinha! Olha, a Vandinha já foi, claro, né? No chocolate, que é mais pretinho, assim, mais combinante com ela! E aí, quem gosta de chocolate vai escrever nos comentários! Chocolate! Ó, vou escrever aqui chocolate! Eu também, chocolate! Adoro! Pronto, Vandinha fez o dela, agora é a maçudinha! Vai, maçudinha! Eu vou pegar aqui, mas vai combinar, que eu já tô pensando no jeito! Já tá pensando? Ai, meu Deus! Fiquei curiosa! Eu vou conseguir falar, tá muito bem! Tá, tudo bem! O que importa é ficar gostoso, pessoal! Olha que seu destrinoso! Não cai! Agora passa pra mim, então! Passa pra mim, então! Tá difícil! Agora é minha vez, finalmente! Ó, já que as meninas pegaram cada uma cor, eu vou pegar a terceira cor! Porque já que eu adoro rosa, gente, vocês já sabem, né? Vou pegar aqui o de morango! E quem gosta de sorvete de morango ou gosta de rosa, escreve aí, hashtag rosa! Hashtag rosa! Ó, a Isa gosta! Isa, você já tá comendo? Não! Eu escutei uma voz com comida, gente! Aí eu acho que pra mim, duas bolas e meia! Não sei se você vai aguentar tanto sorvete, hein, gente! Eu peguei bem pouquinho! Pegou pouquinho? Acho que você pegou três bolas, Isa! Peguei! Pronto! Ai, tá grudado! Porque eu sei que não vai aguentar muito! Ai, meu Deus! Então tá! Ó, Isa, nossa, Isa já amassitou dela! Já escolhemos o sorvete, então toma produção! Gente, agora é a vez do chantilly! Ui, fiquei até tonta! Agora é a vez do chantilly pra ficar, ó, bem bonito! Claro, primeiro com a nossa convidada, a Bandinha! Por segundo ele! Vai lá, Bandinha! Ai, meu Deus! Isso negócio tá difícil, né, Bandinha? Vamos ver! Quer que eu te ajude? Ai, meu Deus! Eu não sei se consigo! Vou puxar aqui, tá, Bandinha? Se você espirrar na cara da Bandinha, não ligue! Vamos ver que ele às vezes é duro, às vezes não tanto! Ai, meu Deus! É só na primeira apertada! Meu Deus, acho que ele tá lacrado! Ó, tá saindo! Ai, meu Deus, gente, é duro pra caramba! Quer continuar? Pode ser! Então tá, ó, acho melhor segurar com o dedão, que o negócio é duro, gente! Se sentirem! Gente, eu acho que eu não tenho muita força! A Bandinha não tem muita força, eu acho! Vamos lá, gente, eu vou tentar! Vou girar aqui, então! Ai, gente do céu! Pessoal! Ó, faltou habilidade, não ficou tão bonito, porque tá duro! Ó, então isso é da Bandinha! Agora a da Isa! Vai, Isa, traz aqui! Agora vamos colocar no da Isa! Ai, meu Deus! Olha que agora eu tô pegando jeito! Aí o pontinho que eu fiz, pronto! Passa lá, Bandinha, e finalmente o meu! Ai, no meu eu vou colocar uns dois andares! O que você acha, Bandinha? Olha, fica legal! Posso, filha, fazer dois andares no meu? Então você fez o meu também! Ah, sabia que ela ia reclamar! Ai, pronto! Fala, produção! Agora eu vou escolher a minha decoração, preto e branco, né, gente? Com certeza! Já pegou um tubete, esse tubete é gostoso, gente! É bom, gente! Ó, dois! Tá bonito! Agora é a vez da Isa! Olha, a Bandinha já... A Bandinha, vou fazer o dela primeiro, gente! Eu tô achando que essa Bandinha, ó, gosta de comer, gente! Vocês sentiram, né? Essa Bandinha come lona! Agora é a vez da Isa! Isa escolheu aqui pegar sua filherzinha, filha! Ah, produção, mostra aí pra pessoa as opções! Olha que delícia! Hum, tem marshmallow, tem esses tubetes de vários sabores, morango, doce de leite, bisco... E olha que colorido esses confetes! E tem ainda as canetas, né? Olha, pra gente escrever o que a gente quiser! Só não sei se elas são gostosas, vamos provar! Agora a moçudinha vai escolher lá o dela! Ela escolheu o quê? Confeitinho colorido! Cuidado pra não derrubar isso, que isso daí pula, que é uma beleza! Olha, tá ficando bonito! Ai, meu Deus! Acho que tá bom, filha! Acho que tá bom! Não coloca muito que... Pronto! Que eu acho que esse negócio... Ai, eu tava com a minha mulher junto! É doce, gente! É melhor exagerar! Ah, agora é a minha vez! Ai, eu vou querer... Ai, alguém acresce pra mim aquele último lá, ó! Quase verde! Hum, olha que lindo, gente! E eu acho que combina com rosa, pra não ter uma coisa super rosa! Ai, mas eu achei que essas bolotas grandes! Eu vou pegar aqui as bolotinhas menores, ó! Olha que bonito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E será que eu vou escolher umas três rosinhas aqui, bem bonitinhas, ó! Pra fazer o meinho! Oi, filha! Ui, tá rondando! Esse aí que você escolheu? Oi! E eu tô pensando... O meu tema vai combinar comigo! Ah! E você podia ter três bolinhas verdes aí grandes? Ai, porque é rosa e verde, né, gente? E, ó! Tem três bolinhas bem aqui! Então, ó! Com cuidado! Ui! Você quer na tua mão? Ah, meu Deus! Cuidado, tá não derrubando a bandinha, que ela tem energia! Ai, cuidado com a energia! Olha que bonitinho! Ai, gostei! Ó, eu devia ter colocado o meu com dedo também! Que eu coloquei assim, que a colher ele afundou, meu! Ficou escondido! Ui, você queria o meu, afundou! Afundou? Ah, tudo bem! Agora é a vez da bandinha! Agora eu vou pegar, claro, né, esse branco novamente! Ai, essa bandinha sempre surpreendendo, né, gente? Olha, tem estrelinha, bolinha, granulado... Ui, o da bandinha tá aparecendo bem gostoso, gente! Nossa! E vocês já vão votando aí nos comentários! Pra quem que vocês estão torcendo, né? Hashtag Rafa, hashtag bandinha ou hashtag Isa? Torça por mim! Agora é a vez da Isa! Isa, pode escolher mais alguma coisinha! Eu vou escolher... Se quiser eu te alcanço! Aquele marshmallow! Esse daqui! Ai, ele é lindo, né? Olha esse marshmallow, gente! Ai, é verdade! Ele é verdinho, azul e amarelo! Combina até, né? Tem o verdinho... Eu vou pôr... Ui, tá afundando o da Isa! Eu vou pôr... Ah, só um! Vai colocar assim, né? Coloca dois! Um do ladinho do outro fica bonitinho, ó! Ai, que fofinho! Então devolve ele pra cá! Vai que eu quero! Vai que eu quero! Não! Eu não vou usar repetido, né, gente? Vou escolher uma coisa nova! Ai, eu tô escolhendo uma coisa! Deixa eu ver... Eu não sei se eu escolho a canetinha... Ah, não vou colocar! Isso daqui, ó! Esse do Bete, que é de morango! Então eu acho que vai combinar bem com o meu! Porque o meu já é rosa, ó, gente! Combinando comigo, então acho que de morango vai combinar! Porque ele é rosinha por dentro, ó! Não sei se vocês conseguem ver! Eu vou colocar dois aqui pra ficar charmoso, ó! Tchic! Olha que bonitinho, gente! Pronto! E agora? Alguém vai querer mais alguma coisa, Vandinha? Com você? Não! Comigo sim! Vandinha tá certo! A Isa quer mais coisa! O que você quer, Isa? Doce coisinhas! Meu Deus! Essa menina aí, ela é magrinha, mas a pancinha tá crescendo! Eu gosto de vocês, só que é daquele meio amarelinho! Ah, esse daqui, gente, é de doce e de leite! Quem gosta de doce de leite? Isso eu peguei! Então eu pego de doce de leite... A Isa sempre é o que mais tem coisa, né, gente? Que ela gosta de... E cheio de doce! Isso! Ai, gente, tá ficando muito fofinho! Tá fofinho mesmo! Ó, mostra pra você, Vandinha! Como é que tá ficando o teu? Tá fofinho? Sim! Ó, bem crevoso! Ah, é verdade! O teu tá vendo as células! Deixa eu ver... Ah, eu vou querer aproveitar a canetinha, ó! Pode me passar a canetinha rosa? Aqui, eu achei essas canetas muito interessantes, então eu vou querer provar, né? Deixa eu abrir aqui, que eu acho que tá lacrada... Vamos lá testar! Ai, será que eu faço um coração? Será que vai dar certo? Ai, meu Deus, eu senti que tá vindo! Vamos lá! Curaçõezinho... Olha! É uma rosinha transparente, gente! Eu não sei se pro pessoal de casa dá pra ver, ó! Deixa eu virar aqui... Olha que legal! Ai, eu achei muito legal! Ah, tive uma ideia! Eu vou decorar meu copo! Deixa eu ver se eu vou conseguir, né, gente? Olha só como é que tá ficando! Gostou, Isa? Gostei! Olha, vai ficar bem decoradinho o meu copo, né? E eu termino aqui porque tem meus tubetes! Eu acho que o meu tá pronto! Olha, eu acho que eu vou pegar também a canetinha aqui pra ver! Olha, eu acho que todo mundo gostou da canetinha! Eu acho que eu gostei da ideia! Vou fazer a mesma coisa aqui... Uiu, ele tá espirando esse daí! Ele é... Ah, pronto! Eu vou usar essa canetinha dela, hein! Ó, gente, eu tentei fazer um W aqui de bandinha! Se deu certo, eu não sei! E aí, quem enxergou o W? Acho que foi legal! E agora, Isa? Ai, que lindo! Também é transparentezinha! É bonito o transparentezinho, né? Eu gostei! Ai, meu Deus do céu! Tá, fica assim! Quer que eu te ajude, Isa? Sim, faz aquela coisinha em volta que você fez! Deixa eu te ajudar! Ah, você vai passar no carro pra fazer! Deixa eu ver... Ui, ui, teu tá explodindo também! Ó! Ih, o teu tá pingando! Então, isso que eu tô... Ai! Ui! O da Isa tá estragado! Deixa eu... Pior que eu sou só... Ah, ele não vai fazer, filha! Posso tentar ou não? Deixa eu... Ih, ué, 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 ué! Ó, o da Isa não funcionou! E o dela é de outra marca, pessoal! Então, ó... Prestem atenção, que nem sempre funciona! O da Isa não deu certo! Então, o teu fica sem a canetinha, né? Ó, gente, mas vá aqui mesmo! Assim, porque é porque não deu certo! Vamos mostrar agora em close? Vamos! Esse é o hashtag Rafa! Eu gostei, pessoal! Esse é o hashtag Vandinha! Olha, de chocolate parece bem gostoso também! E tem até um W ali, que tá de ponto cabeça, né? Deixa eu virar, gente... Um W, eu acho, né? E esse é o hashtag Isa! Olha que colorido! Oi? Ai, meu Deus! E o mais modesto também! Pessoal, chegou a hora mais difícil de todas! Hum, difícil nada! A gente vai provar! Ai, ai, ai! Vamos provar juntas? Vamos! Vamos! Hum! Uma delícia, meu! Gostei demais! Hum! Hum! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, então, deixa muito like aí embaixo! Se inscrevam no canal se vocês não foram inscritos! E é isso! Um beijão pra vocês! Mua! Tchau! 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 Obrigado.